Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas Vamos falar da Primeira Guerra Mundial Vamos falar especificamente do ano de 1914 Apresentando uma série de imagens que nós colhemos na internet Passeando pela internet a gente consegue capturar várias e várias imagens Eu fiz uma seleção, formatei, deixei bonitinha Para que a gente conhecesse um pouco da Primeira Guerra Mundial Eu vou falar agora do ano especificamente do ano de 1914 Perfeito então gente, vamos começar? Primeira Guerra Mundial, ano 1914 Uma série de imagens que nós vamos mostrar a vocês Primeira Guerra, né? 1914 A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918 Nós vamos ler um pequeno histórico sobre isso Para que a gente tenha uma noção melhor do que foi a Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial Também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras Foi um conflito bélico mundial ocorrido entre 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918 A guerra ocorreu entre a Tripsia Intente, liderada pelo Reino Unido, França e Império Russo até 1917 E Estados Unidos a partir de 1917 Que derrotaram a colegação formada pelas potências centrais lideradas pelo Império Alemão Império Astro-Húngaro e Império Otomano E causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Oriente Médio No início da Guerra, 1914, o Reino da Itália era aliado dos impérios centrais na Tripsia Aliança Mas considerando que a Aliança tinha caráter defensivo e a guerra havia sido declarada pelo Império Astro-Húngaro A Itália não havia sido preventivamente consultada sob declaração de guerra O governo italiano afirmou não se sentir vinculado à Aliança E que, portanto, permaneceria neutro Mais tarde, as pressões diplomáticas da Grã-Bretanha e da França fizeram firmar em 26 de abril de 1915 Um pacto secreto contra o aliado austríaco, chamado Pacto de Londres No qual a Itália se empenharia em entrar em guerra decorrido um mês em troca de algumas conquistas territoriais Que obtivesse ao fim de um mês Ao fim da guerra, o Trentino, o Tirol Meridional, Trieste, Gorízia, Gorízia Istria Com exceção da cidade de Fiume Parte da Dalmácia e um protetorado sobre a Albânia Sobre algumas ilhas do Dor de Canezo e alguns territórios do Império Otomano Além de uma extensão de colônias africanas às custas da Alemanha A Alemanha já possuía a África, a Líbia, a Somália e a Eritreia O não cumprimento das promessas feitas à Itália Foi um dos fatores que levaram a aliar-se ao eixo na Segunda Guerra Mundial 1939 e 1945 Já aí já é a Segunda Guerra Mundial, né? Nós estamos falando ainda da Primeira Guerra Mundial Em 1917, a Rússia abandonou a guerra em razão do início da Revolução de Outubro No entanto, no mesmo ano, os Estados Unidos, que até então só participavam na guerra como fornecedores Ao ver os seus investimentos em perigo, entraram militarmente no conflito Mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória da Tríplice Entente Muitos dos combatentes na Primeira Guerra Mundial ocorreram nas frentes ocidentais Em trincheiras e fortificações separadas pelas terras de ninguém Que era o espaço entre cada trincheira, onde vários cadáveres ficavam à espera do recolhimento Do Mar do Norte até a Suíça, as batalhas davam-se invasões dinâmicas em confrontos do mar E pela primeira vez na história, no ar Havia então uma guerra, é o início da guerra aérea, não é isso? O saldo foi de mais de 19 milhões de mortos, dos quais 5% eram civis Da Segunda Guerra Mundial, esse número aumentou em 60% Um aumento gigantesco, né? O conflito rompeu, indefinitivamente, com a antiga ordem mundial Criado após as guerras napoleônicas, marcando a derrubada do obsoletismo monárquico na Europa Três impérios europeus foram destruídos e consequente desmembarados O alemão, o austro-húngaro e o russo Nos Balcãs e no Oriente Médio, o mesmo ocorreu com o Império Turco Otomano Dinastias imperiais, europeias como as das famílias Habsburgos, Ramanove e Rosenhausen Que vinham dominando politicamente a Europa e cujo poder tinha raízes das cruzadas Também caíram durante os 4 anos do conflito O fracasso na Rússia na guerra acabou contribuindo para a queda do Ksar e o fim do Império Servindo de catalisador para a Revolução Russa Que inspirou obras em países tão diferentes como China e Cuba E que serviu também, após a Segunda Guerra Mundial, como base para a Guerra Fria No Oriente Médio, o Império Turco Otomano foi substituído pela República da Turquia E muitos territórios por sua região acabaram em mãos inglesas e francesas Na Europa Central, os novos estados Tercoslováquia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia e Ingloslávia Nasceram depois da guerra e os estados da Áustria, Hungria e Polônia foram redefinidos Pouco tempo depois da guerra, em 1923, os fascistas tomaram o poder no reino da Itália A derrota da Alemanha na guerra e o fracasso em resolver assuntos pendentes no período pós-guerra Alguns dos quais haviam sido causas da Primeira Guerra Acabaram por criar condições para a ascensão do nazismo 14 anos depois e para a Segunda Guerra Mundial, em 1939, ou seja, 20 anos depois Em julho, em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Fernando A herdeira do tono pasto húngaro e sua esposa Sofia, a duquesa de Rá Hohenberg, foram assassinados pelo sérvio Griffith Pift, que pertencia ao grupo nacionalista terrorista armado Mão Negra, oficialmente chamado Unificação ou Morte, que lutava pela unificação dos territórios que continham sérvios O assassinato desencadeou eventos que rapidamente deram origem à guerra, mas suas verdadeiras causas são muito mais complexas Historiadores e políticos têm discutido essa questão por quase um século sem chegar a um consenso, sem chegar a um denominador comum Algumas das melhores explicações estão listadas nessa abaixo, né? A corrida naval entre Inglaterra e Alemanha foi intensificada em 1906 pelo surgimento do HMS Dreadnought, revolucionário navio de guerra Uma evidente corrida armamentista na construção de navios desdobrava-se entre as duas nações O historiador Paul Kennedy argumenta que ambas as nações acreditavam na teoria de Alfred Tyer Mahan de que o controle do mar era vital a uma nação O também historiador David Stevenson descreve a corrida como um alto reforço de um ciclo de elevada prontidão militar, enquanto David Herman via a rivalidade naval como uma parte do grande movimento para a guerra, o grande conflito que estava se anunciando Contudo, Neil Ferguson argumentou que a superioridade britânica na produção naval acabou transformando tal corrida armamentista em um fator que não contribuiu para a movimentação e de direção à guerra. Esse período entre 1885 e 1914 ficou conhecido como a Paz Armada Esse é um pequeno resumo que a gente tem para trazer sobre a Primeira Guerra Mundial O detalhe é que morreram muitos alemães, muitos austríacos, muitos ingleses, muitos franceses, muitos italianos Na verdade toda a Europa sofreu com os efeitos da Primeira Guerra Mundial As fotos que nós estamos vendo são fotos do ano de 1914, mostrando o conflito A gente tem tanto aí o lado alemão, o lado austro-úngaro, como também nós temos aí o lado inglês e o lado francês Nessa Primeira Guerra Mundial, lembrando que essa guerra aconteceu de 1914 a 1918 Vamos ver mais algumas fotos, gente? Agora eu acho que a gente pode ficar um pouco em silêncio Deixar que vocês curtam um pouco essas belíssimas imagens da Primeira Guerra Mundial Deixando claro que nós estamos apenas no ano de 1914 Obrigado a cada um dos amigos que assistiram, que chegou até aqui É claro que o seu like, né? A sua inscrição no canal é fundamental Por isso eu conto muito com vocês Perfeito, gente? É um trabalho que a gente fez com muita dedicação, com muito carinho Trazendo imagens fantásticas, formatadas, né? Da Primeira Grande Guerra Mundial E nós estamos tratando apenas no ano de 1914 Ainda tem 1915, 16, 17 e 18 Que foi o fim da guerra Perfeito? Então, gente, mais algumas imagens Eu vou deixar agora que vocês assistam essas imagens belíssimas E é isso aí, gente Acredito que vale a pena o seu like Não custa nada e você dá uma força E o YouTube reconhece relevância no nosso conteúdo E passa, então, a distribuir de forma mais intensa o nosso vídeo Perfeito? Então, gente, fiquem com essas fotos maravilhosas Se elas são fantásticas do ano de 1914 Obrigado a cada um de vocês E deixo vocês com essas imagens maravilhosas E vamos ver daqui a pouco, né? A Primeira Guerra também, 1915 e 1916, os demais anos Obrigado a cada um de vocês Não esqueçam, por favor, o like Não esqueçam, por favor, sua inscrição Muito obrigado a cada um de vocês 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 Obrigado a cada um de vocês